Aqui este rapazito é o Luís, a gente conheceu-se numa saída, quer dizer, ele já era desenvolvimento no Facebook e ele ganhou um passatempo aí há uns anos em que foi comigo à pesca às douradas, ele foi um dos subscritores que foi comigo às douradas e hoje convidou, ontem, foi ontem que me convidaste, ontem, ontem, convidou-me para ir apanhar uns carapauzinhos ali para um sítio especial, vamos lá ver se as coisas correm, correm como deve ser. Estás confé? Estás confé? Estás confé? Estás confé? Olha, eu não estou confesado nenhuma. Desculpa. Espera aí, aqui os mostandos velhinhos, olha ali as respaldas. Ai, ai, ai. Comprei segmentos, polgães, para o fim, as lindas, as lindas, as lindas, as lindas, as lindas eu não tenho isco, tens isco. Tenho? Eu não tenho nada. Tenho comer, tenho água, tenho boia, tenho Starlites. Sim. E esta caninha foi a minha primeira cana de pesca a boia, da banaca, rapá. Foi a cana mais cara, que eu gastei mais de, por exemplo, a cana de pesca a boia, da banaca. O mais dinheiro foi este, 200 paus. Ah, se a gente estiver lá, se não estiver lá ninguém, ficamos lá. Se estiver, vamos lá. Onde se pesca ninguém está lá a pescar? É onde? É no meio. É ele? É aqueles dois? Exatamente, ali no meio. Ali na escadinha e na vez na escadinha. Sim, sim, sim. É aqui que o meu colega gosta de pescar. Eu não sou muito teatro ali o sinal. Qual sinal? Como não se pode subir. Tem horas, tem horas. Cayaque. Diz, diz. 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 Da ribeira do cavalo ou quê? Diz. Da ribeira do cavalo. Da ribeira do cavalo. Diz. Trouxe esta lanterna. Por acaso pensei, se calhar vou ligar e perguntar se ele não se esquece de nada. Não, por acaso esqueci de você que ainda não é importante mas é engraçado. Não era aqui? Não. É ali. É ali. Tranquilo. é que as cadras estão pedidas, já vejo? já é pá está mais ou menos, tem andado também um bocado doente foda-se no pain no gain nem que sejam umas bogas temos que apanhar nem que sejam umas bogas nem piscar, não gostas da boga piscar é pá, já te apanho, já disse uma senhora eu não as mato não, mas estou começando a ser demais não é pá, é o verdadeiro nome de joga na pedra é pá, é pá, é o verdadeiro nome de joga na pedra é pá, agora? estamos bem? agora está tudo bem quer que eu leve o bato? não, está tudo, não, não, está tranquilo é복e E aí Onde é que estás a ver? Ah não vi, vi foi ali à frente, olha ali os golfinhos, aí à frente do barco, lindo, lindo, lindo Estão mesmo aqui à frente Os barcos andam aqui a controlar os golfinhos Estás a ver peixe? Ah pois está, isso é o quê? Hum, até é lixo Mas a maré também não está a andar Aqui era o outro spot Foda-se, mas olha lá, tu queres ir lá para baixo? Não, não, é aqui que eu quero Foda-se, eu fico aqui em cima Uma vez que tem fogo aí, bem, juntem lixo todo que é fogo O quê? Está lixo? Foda-se Esses peixes aí devem ser tainhas É, agora também não deve dar nada Mas ficamos os dois aqui? Eu costumo pescar aí assentado O pego meu costuma pescar aqui E o cobre, então o Lugerto está aqui Aí se calhar pesco melhor Está tranquilo Está tranquilo E aí tu pescas onde? Pesca aí É? De certeza? É, pesca sempre ali É? O que é que esqueceste? Detergente? Para? Para toda a vóvó E onde é que vais pescar a água? Aqui, não consegues? Não, não consigo Não trouxeste um saco Não, não, não Eu já estive aqui Eu já estive aqui neste sítio Tenho a recordação deste sítio Há muitos anos atrás Há muitos anos Está a filmar? Luís, está ligado? A vizinha vermelha Está? Então está a filmar Estou a ver que o é da peixinhos meu Mas estes peixes dá a sensação que é isso Que é o peixe rei Dizes tu? Dizes tu? Isso é o que a gente quer Agora não sei se eles vão fazer isso Se a gente começa aí a meter a sardinha Estes peixes não se vêm embora Podem entrar outros Dá-me só um Obrigado O que? O que é que foi? É a abelha meu É a palavra Eu acho que isto na morda ou na pica É pá, eu também não curto meu Eu passo mesmo mal lá O que é que tu andas aqui a fazer? O que é que tu andas aqui a fazer? O que é que tu andas aqui a fazer? O que é que tu andas aqui a fazer? Nada, nada, nada Normalmente vou ali para os pés de galo Normalmente vou para os pés de galo Mas hoje como há carapaus venho para aqui Os carapaus dizem que vinham para aqui hoje sabes o que é que tem para aí muito não 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 é a primeira vez que vem para aqui parece peixe rei há de darem um olhinho de vez em quando vejo tenho este também já vi e não não achas e aí e aí o que é que andar mamara a isca é o peixe é o peixe rei que anda a mamar um xiripiti é que era estás com um feeling bem estou a iscar o camarão temos em gota de sardinha também que o Luís está a tratar disso e agora vamos começar a preparar começar a se calhar depois mais para a frente a engodar um bocadinho porque de dia acho que não vamos apanhar nada de dia isto aqui não se apanha nada de dia isto aqui não se apanha nada é vespas eu acho que é vespas isto agora a gente vai se não apanharmos nada vamos arranjar uma data de desculpas é a lua é o vento estás a vir aqui para o meu lado olha esta merda de ficar presa na minha cama corta logo cortas nada oi ah foste andai peixinho miúdo a ratar é é a boia foi logo para baixo a boia foi logo o caralho sai 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 vespa de um cabrão isso tem que ficar mesmo boeda diluído não por um lado convém mas por outro lado deixa ver por outro lado acho que ah iai iai então pois podes meter mais água visto assim também acho que é muito não é é é tem que ser mais diluído tem que ser mais diluído faz cansado não precisas de ajuda que eu também os braços graças a deus estão bons é a única coisa por acaso eu tenho de me preocupar um bocado assim no pacote do peixe um bocado assim tens de subir isto não não é tranquilo ah isto é pouco ou lá eu tenho quantos anos é que tu tens eu tenho quase a tua idade tenho 36 oh joão já estás cansado a descida foi cansativa não foi a descida foi cansativa o que é o que é eles aqui pescam com o aparelho dos carapaus lá nos Pesgão sim o aparelho dos carapaus metem uma chumbada para poder lançar e metem o starlight acho que até em baixo o starlight e depois vão recolhendo já acho que é este e os carapaus vão chegando aqui não já ouvi já ouvi não sei pai eu nunca o vi aqui nunca ouvi aqui não é feitinho ah trouxe o nível não nível óptico Esqueças que a tua filha vai aparecer bem, tens de ficar bem na fotografia. Ela vai virar a pesca com o pai, mas estou a dar contente. Ah, boiazinha toda XPT8. Isto é aquela boia de Rijolim. Bem, já estou a ver que vou levar a catanada. Já sei que vou levar a teca, só profissionais. Boia XPT8, Olivete toda ali à maneira. Ah, estou fodido. Não, não, eu já não sou profissional. Vai dar uns peixinhos, estou com fé, estou com fé. Nem que sejam meus bogas. Meus bogas para o Luís. Ah, tu usas um estalhozinho bué de Petit. Isto é a profissional. Não, pá. Estou a peixinhos para cima. É. Estou a peixinhos para cima. Porque eles às vezes chovem. Normalmente eu faço sempre um estalho... Pau. Tá, mas pronto. Eu como nunca fiz assim, não sei. Ah, eu faço assim porque... Dá-te mais jeito. Aí, é que é grande, Luís. Não, é peixe bem. Já. Fogo. Vou só filmar. Ai. Só filmar para ver o que é que realmente é porque eu... Ai. Não cá. Parece-me uma bogazinha, vê lá. Sinceramente não sei. Parece-me uma boga. bem. Não interessa. Seja o que for, vai para dentro da água. Ah, pois. É bom, é? Nem estou cá com filmes. Está aqui uma cabeleira, meu. Não. É bom. É uma cabeleira no... 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 É normal. Só que o fio géme está velho. Ah, saqueaste mesmo, né? Cortei. Cortaste? Ah, ai ai, fazer o... Fazer aqui o... Fazer o... Não, não. É melhor assim senão... O que? Olha aqui uma chumbadinha Olha aí, a cena do estrelho do Carapau Metem isco? O que é que tem aí de isco? Eu peço camarão É Aqui chumbadinho Vai fazer furgão Ha 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 Vou dar aqui o... Não... Está a filmar? Cabeleiras do caralho meu O que é João? O que é que aconteceu? Opa, isto é... É normal, esta hora é normal Já está Resolvi... Estava preso A chumbadinha toda XPTO É... O que é que dá-me ouvir Vou dizer assim... Já, já, já Opa, não é uma de três fio Olá velha Vais comer um camarão? Mas deixe-me acertar Um camarão Onde está aí a chatear? Ah, vou comer isto Cardeira, como eu estou... Cardeira, como eu estou... Casteira Isto é marisco Epa, mas olha lá Não sei... É estranho Que peixe é esse? Que normalmente A gente apanha em alto mar Ou então é um caboz Epa, não consigo perceber É tão pequenino Posso chegar? Eia, tão louco Pelo menos Até agora Pelo menos Pelo menos até agora Ainda não começaste a engodar Não, só a recena É a sexto peixe que errei de não sai daqui Não, só a recena É a sexto peixe que errei de não sai daqui Quem é que chegou a cana para aqui? Estás mesmo... Estás mesmo... Estás mesmo certeirinho É, é práctico Agora, roubar o que é que não Roubar o que é? Só essa água Olha lá Olha lá, está lá Foste tu que puxaste ou estava lá? Não, estava lá Mas até me assustaste Até estava a ver Isso tudo enfiado lá no fundo Eu assustaste Mas certeza que não foste tu Não foi Até foi o peixe É que não tocam Está intacto O camarão Já vou ver o que é Se calhar isto é uma ganda boga É? 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 Meu Deus do céu Já não sei onde é que tem a lanterna Aqui é um pano Foda-se onde é que tem a lanterna? Foda-se onde é que tem a lanterna? Ah, está aqui dentro Eu me guardei aqui dentro Obrigado Então eu vou-te mostrar o que é Então eu vou-te mostrar o que é Epa, para! Não consigo ver o que é que é Caralho Eia, caralho Como é que é possível? É uma sarda É uma sarda para a tua nalga Esta mamou E mamou bem Já não estava com espaço Então eu tenho estado quase a dormir Então A verdade seja dita Não é? Foda-se! Já são o que? É umas 10 horas não? Não 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 Eu não tenho horas meu Eu vou quando tu fores O carro é teu Foda-se! 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 Não sei da puta da lanterna Está aqui! Está aqui obrigado! Foda-se! Foda-se! Ouve! Tome, Foda-se! Que est creating! Ai, é que andas chicha a razão, não, tu vás embora, puto. Ouve, eu não me lembro de apanhar um carapau assim tão grande aqui. Oh, João, tem quase mil quilos, meu. Ai, caralho. Foda-se. Tá lá, bora, 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 que estão a chegarem, uai. Ah, isso é carapau, não é? Não é? É. Hã? Bora, bora. Estão a chegarem. Já se está a compor. Quatro carapauzinhos de cima cavalo. Isto daqui a umas três horas tenho o balde a meio. Está a teramei que nem várias verdes. Calma, rapariga. Agora tem que ser filmado assim. Todos fodidos. Todos arruinados. Todos arruinados. E o peixinho uma miséria. Tá. E o peixinho não deu... Não, não colaborou. Não colaborou, exatamente. Isso é mesmo para estar aí travado. Não, 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 não. O lixo que é interessante Ok